Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Photo Filter ou cá em cima Image Adjustments Photo Filter ou também Preto e branco Image Adjustments Black & White Podem mudar aqui um bocado se tiverem este preview com a seta dá para ver, podem mudar os cores para ver como é que fica melhor Ok, peço para porem like na nossa página no Facebook TG Predictions PT e que se subscrevam, põem gosto e partilhem o nosso vídeo. Obrigado! Música 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 Música